É muito fácil entrar, é muito difícil ficar. Nossa, não tem dúvidas. Não tem barreira de entrada pra você entrar. Não, qualquer um pode ficar. Mas é que tá, porque as pessoas, justamente, elas acham que qualquer um consegue fazer e não funciona assim. E aí entra o nosso colega Jerônimo Thelme, que a gente carregou por muito tempo no braço a frase dele. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, isso a gente carregou por muito tempo. Então, quando dá... Porque dá, tem dia que você quer ir embora, vender coco na praia, entendeu? E até hoje dá essa sensação. Por quê? Porque todo dia você tem que estar disponível pra resolver problema, pra resolver pepino, pra... E é problema, hein? E é. Caramba. E é todo dia. E é toda hora. Então, a gente tem esse mercado nosso. E eu acredito que quem empreende em qualquer outro mercado, você tem que estar preparado. E resistente, resiliente. Então... Eu acho que, assim, é aquela coisa, aquela linha tênue, né? A gente sabe que não é difícil, que não é fácil, que tem muita coisa, mas também tem o lado de que é uma delícia, né? Então, você tem que curtir. Exato. O que você tem que tentar entender... Bom, daqui a pouco eu entro nas histórias absurdas que a gente ouve. Mas o que eu vejo é que, assim, cara, você tem que achar... Eu não gosto de usar propósito, porque acho que isso ficou meio batido. Mas você tem que fazer um negócio que você curte e que você acredita. Você vai fazer só porque você quer ganhar dinheiro, meu... Vai dar ruim. Você não vai ficar, cara. Porque é foda. Demora pra você ganhar dinheiro. Demora. E é muito trabalho. A gente trabalha pra cacete, gente. As pessoas não têm noção. Minha família pergunta pra mim, mas pera, tá tudo bem? É sério mesmo? Minha mãe ficou uma semana sem me ligar. Aliás, ela me liga e eu não atendo. E aí, depois eu ligo e peço desculpa. Cara, eu tô trabalhando pra caramba, né? Então, assim, as bobagens que a gente escuta é, tipo, qualquer um vai ficar rico rapidinho. Nossa, você vai ficar rico rapidinho, cara. Não, só fazer isso aqui. É só você ter uma habilidade, entendeu? Se você sabe uma coisa, assim, um pouquinho mais do que a outra pessoa, você vai conseguir isso. Cara, e não é assim, né? Tem muito mercado, sim. Tem muito mercado. Tem muitas pessoas que eu acompanho que é do zero, que realmente não sabem nada e que conseguem, sim, já no primeiro lançamento, vender. Tem, tem muita gente. Só que o que a gente tem que deixar claro no mercado é que não é uma pílula mágica, que não é nada mágico, sabe? É instantâneo, né? Isso, da noite pro dia. É um trabalho de longo prazo. Sim. E é como qualquer outro negócio, né? É uma construção. É tijolinho por tijolinho. Eu tava falando com o Albertoni, acho que foi hoje. Eu falei pra ele, cara, o problema é que as pessoas acham, porque todo mundo fala que digital é fácil, é fácil. Você ganha dinheiro muito mais rapidamente do que você ganha fora da internet. Sim. Mas, se fosse só tomar uma cápsula, a gente tomava uma cápsula pra emagrecer. Uma cápsula pra tomar dinheiro. Uma cápsula pra encontrar o amor da nossa vida. Seria só tomar as capsulazinhas. Mas não tem, não existe isso, infelizmente, porque aí da emagrecer ia ser legal. Exato. E do rico também. Pô, já pensou? Você toma uma cápsula? Hum, 10 milhões. Mas uma coisa também que as pessoas não pensam é que, por exemplo, se você vai fazer um negócio físico, sei lá, você vai montar uma pizzaria, você tem aquele processo todo do negócio, às vezes que você investe, você não investe, sei lá, vou construir uma pizzaria, vou investir ali um milhão. E aquele retorno, o retorno sobre o investimento volta em quanto tempo? Não tem essa parada? Não é da minha, entendeu? Mas demora. Mas você entendeu, né? Demora. Demora uns três anos, acho, que pra você começar a ter lucro, lucro. Sim, sim. Inclusive, se você tem um negócio físico, comenta aqui pra gente quanto tempo você levou para ter lucro. E no digital, a gente não pensa dessa maneira. A gente pensa assim, cara, eu tenho que não investir nada, sabe assim? E tem que ter o retorno. Ou se eu investi mil e não retornou, tem o tempo de maturação do negócio, porque também é um negócio. Claro que sim, é mais fácil. Porque, por exemplo, hoje você consegue sem, sei lá, fazer cinco anos de faculdade, quatro anos de faculdade, se tornar uma pessoa dos bastidores? Consegue. Você consegue se especializar. É fácil, porque você não precisa investir tão alto para poder se especializar e começar. Só que não é mágica, né? Não é da noite para o dia. E uma questão também é o seguinte, quando você constrói um negócio físico, digamos assim, uma empresa, você tem um gasto com locação, de repente com o estoque, com muita coisa. E isso gera muito gasto inicial para você ter um negócio. Quando a gente vem para o digital, você não precisa de uma faculdade, porque você pode aprender com cursos, com mentores, você não precisa ter estoque, você não precisa ter lugar físico. Então é muito mais fácil. E a chance de você dar certo é muito maior. Porém, não é fácil. Exato. Entendeu? Eu acho que uma das coisas que eu ouvi, que a gente tira muito sarro, acho que a gente até parou de tirar esse sarro, mas é o... Você pode trabalhar na praia. Não tem internet boa na praia, gente. Tem areia, gente. Não dá para trabalhar na praia. Como que vai ficar o computador, gente? Mas esse é o povo desapegado. Tem um filme, esse filme é velho, mas é um filme que eu amava, que chama A Rede, com a Sandra Bullock. Ah, sim, 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 sim. Ela trabalhava na praia, ela estava lá com o computadorzinho dela na praia, entendeu? E dava certo. Era isso. É isso.